Ela vive perguntando a todo mundo Onde é que eu moro, se sou solteiro ou sou casado E eu vivo fugindo dela Mas ela insiste em eu ser o seu amado Eu sei que nosso amor é proibido Por isso dela eu tenho me afastado Amigo, tire esta mulher do meu caminho Senão eu perco a cabeça e você fica roubado Amigo, tire esta mulher do meu caminho Senão eu perco a cabeça e você fica roubado Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Eu não quero ela, ela quem me quer Ela vive perguntando a todo mundo Onde é que eu moro, se sou solteiro ou sou casado Eu vivo fugindo dela Mas ela insiste em eu ser o seu amado Eu sei que nosso amor é proibido Por isso dela eu tenho me afastado Amigo, tire esta mulher do meu caminho Senão eu perco a cabeça e você fica roubado Amigo, tire esta mulher do meu caminho Amigo, tire esta mulher do meu caminho Se não eu perco a cabeça e você fica roubado Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer Dê um jeito amigo na sua mulher Eu não quero ela, ela quem me quer